Oi meus amores, tudo bem com vocês? Lindonas, tô de volta gente e confesso a vocês que eu não ia gravar esse vídeo eu só ia cortar o cabelo, mas eu sempre só corto e nunca gravo e vocês sempre me perguntam, me cobram bastante em relação ao corte de cabelo como que eu faço, tá? Então eu pensei, vou gravar pras meninas, então eu vou gravar agora o corte de cabelo se você quiser conferir como eu corto meu cabelo, é só continuar assistindo Bom gente, primeiro quero te convidar a você se inscrever no canal se você não for inscrito clica aqui embaixo no botãozinho em vermelho que tá escrito inscrever-se e já clica no sininho do lado, tá bom? Porque daí o YouTube vai te notificar toda vez que eu lançar vídeo novo aqui, beleza? Bom, meu cabelo, eu vou cortar chanel hoje porque, né? Tô com vontade Mentira gente, jamais eu vou cortar o cabelo chanel Mas eu quero tirar uns dois, três dedos O cabelo tá sujo, por isso que eu tô passando a mão, tentando arrumar ele e ele não fica Tá sujo, mas então vamos lá as dicas de como cortar o cabelo sozinha Primeiro eu vou ensinar o corte reto, como você cortar sozinha reto O corte reto pro corte arredondado é diferente Quando você corta sozinha, se você não cortar direito, você acha que tá cortando reto E depois fica arredondado, até porque isso já aconteceu comigo Então eu vou mostrar pra vocês a forma correta dele ficar retinho atrás Porque esse é o corte que eu quero Você divide o cabelo no meio, de frente até atrás Sozinha mesmo, você divide o cabelo Penteia O franjão não vai fazer diferença Porque eu não vou cortar ele, tá? Ele é bem menor do que o restante do cabelo Mas se o seu cabelo for todo reto, você tem que dividir ele no meio Pra ficar certinho Então depois que você dividiu ele no meio, de cima até embaixo Você põe as duas partes pra frente do cabelo, tá? E depois de fazer isso, você fica com o seu queixo reto Dessa forma, eu tô olhando pro visor da câmera pra eu poder cortar certinho Senão fica arredondado Você deixa o queixo reto, igual tá aqui reto Se você cortar assim, o seu cabelo vai ficar com o corte arredondado E quando você jogar pra trás, então Meça o cabelo e corte com a cabeça reta Com o queixo reto Não corte assim Então, o primeiro passo Ao invés de molhar o cabelo Você tem que fazer uma chapinha Se o cabelo não for liso Porque aí você vai alinhar o cabelo Ele vai ficar 100% retinho E aí você corta e você vai ver o tamanho real Que ele já vai ficar, entenderam? Então, depois de você fazer a chapinha Eu já fiz aqui Você pega um pente mesmo Tem que ser um pente com os dentes bem finos Assim, geralmente pente de química Por quê? Porque aí você vai pentear e alinhar 100% o seu cabelo Pro corte ficar retinho, tá gente? Principalmente quando você corta só É bem complicado do corte ficar reto Se você não seguir as regrinhas certas Então, ó Já pentei aqui Agora o que que eu faço? Não vá naquela de amarrar cabelo Porque quando você amarra Pra cortar reto Você amarrou aqui As pontas já não vai ficar reta Não fica reta Então você tem que fazer como no salão mesmo Você alinha o rosto retinho Queixo retinho Não abaixa esse queixo E aí você vem alinhando o cabelo Observando se o rosto tá reto, tá gente? Então, ó Sem mexer a cabeça Você vai pentear Alinhando todo o fio Quero tirar uns dois dedos Mais ou menos Porque eu tô com muito cabelo novo nas cenas Verificando o queixo Descruze as pernas Porque as pernas também Vai alterar aí E aí você alinha Queixo reto Alinha, alinha, alinha Vai descendo Ó, queixo reto Conseguiu chegar nas pontas Depois de segurar elas retas Você levanta e corta Aí agora que você vem e corta O tanto que você quer Eu vou cortar essa quantidade aqui, ó Seriam os dois dedos Seriam os dois dedos Aqui você já pode mexer a cabeça Porque você segurou o cabelo reto, né? Ó Então você consegue ver que ficou retinho Aí você puxa de novo E vai alinhando Que não ficou reto Ó Ó o tanto de cabelo que eu tirei Dá pra perceber? O cabelo não tava quase aparecendo No vídeo agora já aparece Então o que eu faço agora? Então o que eu faço agora? Agora eu vou medir esse daqui com esse, tá? Barulho do caminhão Queixo reto Vai medir Pentear a outra parte Quantas vezes for necessário Pra que fique retinho Queixo reto Queixo reto Ó Medir aqui o cabelo Consegui o queixo reto Então agora eu pego o cabelo do lado Junto E levanto assim E agora você vem E corta reto Fazendo uma sujeira aqui de cabelo Agora eu venho com a escova Alinho todo esse cabelo aí Dos dois lados E aí você observa Se tá retinho Queixo reto Ó Tá vendo? A impressão é que tá Esse daqui tá passando um pouquinho Algumas pontinhas Então você vai Alinhar de novo esse cabelo Procurando deixar o queixinho reto Alinha Segura bem o fio Queixo reto Aí agora você vira o cabelo E retira as pontinhas Que tiver passando Acho que é isso, gente Acho que ficou retinho Deixa eu ver Vou colocar pra trás Pra vocês verem Prontinho é esse aí Tá? Parece que tá super retinho Aí você pode tirar do franjão também O franjão Quando eu corto Eu tenho um vídeo aí Só do franjão Que eu vou deixar aqui no card Pra vocês irem conferir Tá? Mas agora eu vou mostrar Pra vocês aqui rapidinho Como eu vou só tirar as pontinhas Eu nem vou fazer Como eu costumo fazer Que é pra fazer o corte Porque o corte no franjão Já tá feito Então agora eu vou só fazer as pontinhas Ah, eu esqueci de falar uma coisa Quando você vira o cabelo pra frente Antes de cortar Retire esse cabelo Que fica atrás da orelha Principalmente se for fazer o corte reto Porque se você não tirar De trás da orelha Depois quando você tirar Ele tá uma pontona maior Que as outras Entendeu? Então sempre retire Como eu já cortei Aí eu coloco de volta Porque eu tenho mania De deixar o cabelo atrás da orelha Então vamos lá O corte do franjão Eu já tenho gravado aqui no canal Então eu vou deixar ele aqui Pra quem não viu E quem quer cortar E como eu já tenho o corte Agora eu vou só aparar Só tirar as pontinhas Porque cresceu horrores O trem já tá passando do queixo Então como eu faço? Eu só pentio lateral mesmo Do jeito que tá aqui Sempre descruze as pernas E mantenha o queixinho reto E ó Você percebe Que ele é um corte Meio diagonal Era esse corte mesmo Que eu tinha Então eu vou tirar As pontinhas na diagonal Não vou tirar muito E depois desfia Com a ponta Da tesoura Pra cima assim Eu só quero tirar Só as pontinhas do cabelo Só pra deixar ele mais É... Mais... Saudável Tá? Com a pontinha Você faz assim Porque aí ele já vai Desfiar as pontas Sempre com esse sentido Que ele já é cortado Tá? E aí as pontinhas Ficam mais leves Pra entrar no comprimento do cabelo Ó Só isso É bem básico E você consegue ver Uma diferença bem bonita Bem bom O cabelo ficou muito mais saudável Ó Aí você joga Ele já dá uma vida diferente Vocês viram que eu joguei O cabelo pra cima Várias vezes E ele não ficou legal Mas só de tirar as pontinhas Ele já melhora Esse lado aqui Eu já tô querendo Deixar ele crescer Pra unir com os outros Então o que eu vou fazer Só pontinha mesmo Pontinha das pontinhas Tá? Coloca na lateral Alinhado Queixo reto Pernas descruzadas É bom você cortar em pé Se você não tem muita Muita prática Então vou tirar as pontinhas Aqui Na diagonal também Pra preservar aí E eu não vou tirar Eu não vou desfiar as pontas Desse lado Porque eu quero que ele cresça Mais Completo Tá? Ponta com tudo E aí gente Só isso Esse é o corte Que eu costumo fazer Atualmente Já tive corte de camada Já tive corte de chanel E é isso Só assim Eu consigo manter o corte Do cabelo em casa Então é isso Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar Aquele like Se inscreve aqui embaixo Tá bom? Um beijo grande Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau